E aí pessoal a chuva já chegou viu Fada boa já deu aqui ó Fiz o vídeo aí pessoal tá aí no canal Tá chuvou vindo ó já chegou Tá mais fraca um pouco pessoal mas já teve mais forte Eu tava baixando o vídeo aqui aí demorou um pouco Vou mostrar pra vocês aí ó Graças a Deus viu Ação 1 e pouca da tarde ó Do dia 13 de janeiro de 2022 Chuvou boazinho já pra cá no sertão de Pernambuco O Rônia tá zoando aí Olha aí que maravilha Olha aí seu Geraldo Cariri Zé Fernando Cariri Olha aí a chuva aí ó Tá enfeitosa Olha aí o sertão aí como é que tá aí ó Graças a Deus viu Certamente fica animado aí quando a chuva chega Seja o vídeo aí compartilha pessoal Comenta aí se na sua cidade aí Quando você mora está chovendo também Beleza Beleza Um forte abraço passeio de canal Minha amiga Margarida do canal Dicas da Margarida Meu amigo Wilson do canal Feliz Evento Meu amigo Genesic Tante Olha aí ó Como é que tá Esse aqui pra você escutar aí tá tudo vejando Esse é o nosso serpão de abençoado Esse é o nosso serpão de abençoado E aí pessoal Esse foi um pequeno vídeo aí pra vocês aí ó Mostrando agora a chuva né Fiz um pequeno vídeo aí a chuva chegando A gente tava ali ó Prenindo mesmo não É agora aqui ó É uma boiada lá embaixo ó Boiada na chuva Olha aí galera aí ó Do grupo que tá fazendo gente Olha Tanto chegando aí de viagem eu tô Vai atolar aí viu Tanto chegando aí de pesqueira agora Olha aí gente Olha Ramon Olha a turma do grupo Esse é aqui Olha o Rio como é que tá Olha o Rio Olha a cara do Caxeira aqui embaixo Vou te mostrar ó Olha Olha a cara do Caxeira ali É o Rio ali embaixo Eita muita chuva Graçadeira Esse aí foi mais um vídeo pra vocês aí pessoal Valeu